Hoje falaremos sobre miocardite. É um processo inflamatório que envolve o coração e está associado a uma ampla variedade de agentes. Podem causar lesões agudas ou crônicas, tanto pela ação direta do agente, quanto pelas toxinas ou resposta tardia do hospedeiro. Também pode estar associado a agentes não infecciosos. É mais comum em pacientes imunocomprometidos. Os pacientes podem ser assintomáticos, ter sinais inespecíficos como prostração e febre, podendo ocorrer ou não aumento do coração, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e entre outras complicações. Os agentes que podem levar a miocardite são os vírus, como o parvovírus e vírus da imunodeficiência felina e também o coronavírus felino, protozoários como tripanossoma, toxoplasma e babésia, bactérias como estafilococcus, estreptococcus e bartonella, fungos como coxidioides, criptococcus, aspergilos e eumintos, como a toxocar. Pode ocorrer por agentes não infecciosos, como reações autoimunes, catecolaminas, toxinas, insolação e outros. Também pode ser causada por fármacos, como a doxirubicina. Na anamnese, é importante saber o histórico do paciente. Assim, deve-se suspeitar da doença quando o animal teve exposição a algum agente causador da doença. Os animais, no geral, chegam com a doença muito avançada. Isso ocorre porque o diagnóstico definitivo da doença é a biópsia, rara de ser feita em animais. Assim, normalmente se descobre a doença em necrópsia. Entretanto, exames como creatinina quinase, concentração cérica de tropanina cardíaca 1, radiografia torácica, ecocardiograma e eletrocardiograma são importantes de serem avaliados. Em eletrocardiograma, pode ser identificado inversão de segmento ST, mudança na voltagem de onda T ou de complexo QRS, anormalidade de condução atroventricular e arritmias. O tratamento varia conforme a causa. Quando não identificado o agente etiológico, o tratamento será apenas de suporte, repouso, antiarrítmico e tratamento para sinais de assassino. Assim, apesar de ser uma enfermidade de diagnóstico complexo, é importante que o veterinário esteja ciente dos agentes que podem causar a doença e de sempre suspeitar nesses casos quando houver sinais de miocardite. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Legenda por Sônia Ruberti